E aí galera ligado no canal Dragon Dicas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje vou mostrar pra vocês como criar um grupo aqui no Facebook. Bom, primeiro vocês vão ter que entrar aqui no www.facebook.com, logo sua conta e do lado esquerdo da tela tem essas opções aqui. Aqui, logo aqui aparece grupo, se você participa de vários grupos, então vai ter, vai estar lotado aqui de grupos. Então basta você vir aqui, criar grupo, nome do grupo, vamos imaginar aí qualquer nome aí, né, pra ficar mais fácil. Games Brasil, por exemplo. Você escolhe a opção de privacidade, aqui membros, você vai chamar aqui quem você quer que participe. E privacidade, você pode deixar o grupo fechado, só pras pessoas que você queira que participe desse grupo. Você pode deixar o grupo aberto, qualquer pessoa pode participar. O secreto, né, onde somente os membros podem ver o grupo, e quem está nele, e os membros que publicam, né. Então você pode deixar ele secreto, fechado, ou então em aberto. Então pra ficar mais fácil, ao invés de ser Games Brasil, eu vou colocar o nome aqui do canal. Dragon Tutoriais, então aberto, criar. Selecione amigo para adicionar ao seu grupo. Vamos ver aqui. Pronto, vou adicionar só um aqui e vamos criar o grupo. Logo aqui em seguida, tem um ícone que você pode escolher para o seu grupo. Dentre esses ícones aqui, todos são ícones bem simples, não tem nada assim de diferente, mas você pode escolher qualquer um para ser o ícone do seu grupo. Então, vou escolher esse aqui mesmo. Pronto, o grupo está criado. Agora basta que você vá adicionando amigos aí para o grupo. Você tem aqui sugestões, aqui do lado, né, onde você pode adicionar as pessoas aqui. E você também pode adicionar as pessoas através, digitando o nome dessa pessoa aqui. Então é bem simples criar um grupo aqui, pessoal. Então, fica a dica aí para vocês. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Depois vou mostrar outras coisas aí para vocês. E aqui em cima do grupo ficam as fotos dos membros. E tem como você colocar uma outra foto aqui, uma imagem que você queira. Que fica aqui sendo a imagem do grupo. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado aí para todos que acompanharam aí o vídeo. Valeu de verdade, pessoal. Muito obrigado por acompanhar o canal. E até o próximo vídeo. Valeu!